Com a palavra o moderador do painel, embaixador Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto. Boa tarde a todos. É absolutamente fundamental ter essa parceria entre essas áreas. Tenho o prazer de ter no seminário, como foi falado, a senhora secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Cristina de Oliveira, a senhora Natália Dias, diretora de Mercado de Capitais, Finanças Sustentáveis e Relações com Investimentos do BNDES, mas que também trabalhou antes no Standard Bank Group da África do Sul, mas aqui no Standard Bank Brasil. A senhora Sara Massassi, ou Mama Massassi, que está por videoconferência, e o senhor Paulo Gomes, da Guiné-Bissau, fundador da corporação Orango Investimentos. Nós vamos dar cerca de 15 minutos para cada um falar e depois abrir para perguntas. Esperamos que tenha perguntas e seja interessante esse painel. A senhora Rita Cristina de Oliveira, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nasceu no Rio de Janeiro. Ela é especialista em direito público, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, mestrando em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná, atuou como advogada, docente de prática jurídica na Vara de Infância e Juventude e coordenadora nacional do Grupo de Trabalho de Políticas Etnorraciais da Defensoria Pública da União, em Curitiba. Em 2021, fez parte da Comissão de Juristas Negros e Negras da Câmara dos Deputados. Eu agradeço a sua presença e ter tomado o tempo de poder vir aqui e abro para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço honrosamente o convite para participar desse painel, Diversidade e Inclusão, o papel do setor privado. E faço isso na pessoa do senhor secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura, embaixador Laudemar de Aguiar, na pessoa de quem eu também cumprimento os demais debatedores e debatedoras dessa tarde. Vou tentar ser bem sucinta aqui por conta do tempo, né? E para que a gente realmente tenha um tempo também para o debate. Então, inicialmente, em nome do ministro Silvio Almeida, eu agradeço, né? Silvio Luiz de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Agradeço novamente o convite que foi endereçado ao Ministério para participar desse painel da Semana da África no Brasil. E preciso dizer que para nós, brasileiros e brasileiras, as relações com a África são incontornáveis. É uma diretiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retomar os laços e as parcerias com o continente africano. O que certamente passa pelo diálogo aberto e construtivo em relação a temas de direitos humanos e em relação ao exercício da cidadania dos nossos povos. Então, nós fomos convidados para participar desse evento, para tecer algumas considerações sobre boas práticas no ambiente empresarial e falar sobre essas boas práticas sob o ponto de vista da proteção e da promoção dos direitos humanos. E preciso dizer inicialmente que nós, aqui no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, hoje contamos com uma recém-criada coordenação geral de empresas e direitos humanos, que está vinculada ao gabinete do ministro e que visa garantir ao tema necessário a atenção neste momento de reconstrução das políticas econômicas e políticas de direitos humanos no país. Como já vem sendo retratado ao longo do evento, Brasil e África compartilham de uma longa história comum, que contudo é tragicamente marcada por inaceitáveis violações de direitos humanos. Essas violações, infelizmente, deitam raízes no processo colonial a que nossos países foram submetidos e pelo qual foram entrelaçados. Mas essas relações, essas raízes coloniais muito menos tiveram fim com o avanço da globalização econômica e a divisão internacional do trabalho. Nesse mundo hiperconectado do século XXI, uma parte expressiva das violações de direitos humanos são ocasionadas pela atuação direta e indireta de corporações privadas, muitas delas com poderio econômico maior do que países inteiros. Numa busca incansável por lucro e consequente poder político e econômico, muitas dessas empresas movimentam-se globalmente buscando condições mais rentáveis e expansionistas aos seus negócios, preferencialmente em lugares onde suas atividades são menos reguladas. de maneira recorrente e sintomática, muitas corporações estabelecem parte de suas atividades em localidades onde a atuação dos estados encontra limitações, ou onde há segmentos da população e ou onde há segmentos da população em situação de vulnerabilidade. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos países em desenvolvimento, latino-americanos e africanos. E esse quadro demanda a adição de medidas no plano nacional e internacional. O debate não é novo no cenário internacional. A Organização das Nações Unidas tem discutido por cerca de 50 anos a relação entre direitos humanos e a atuação de empresas transnacionais. E apesar de desconhecidas do grande público, nas últimas décadas no cenário internacional se pautou o debate para estabelecer um marco regulatório para a atividade corporativa com relação aos direitos humanos, alicerçados em três pilares, o dever do Estado, dos Estados de proteger os direitos humanos, a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos e o acesso a mecanismos de reparação. Foi nesse cenário que, desde 2005, então surgiu o Pacto Global e o desenvolvimento dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Cerca de 30 planos nacionais sobre o tema já foram criados até o presente momento, majoritariamente em países do Norte Global, contudo, há precedentes aprovados na América Latina, Chile, Colômbia e Peru, na África, Quênia e Uganda, na Ásia, Tailândia e Paquistão. E desde o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, de 2009, o Brasil assumiu o compromisso de avançar com ações para aumentar a participação social nas políticas públicas de desenvolvimento com grande impacto socioambiental. Isso está na diretriz número 5, objetivo estratégico número 1 do plano. E também para afirmar a dignidade da pessoa humana e a equidade como fundamentos do desenvolvimento nacional com a cobrança às empresas de respeito aos direitos humanos, que também está na diretriz 5, objetivo estratégico número 2. Era de se esperar, entretanto, que no decorrer de mais de uma década desde o PNDH3, o Brasil Brasil tivesse elaborado o seu Plano Nacional de Ação com ampla participação popular, o que infelizmente ainda não ocorreu. O que se teve em 2018 foi a publicação de um decreto que disciplina diretrizes, estabelece diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, mas um decreto com baixa densidade normativa frente aos desafios da temática e que também não se propôs a promover a regulação que se faz necessária. Diante dessa necessidade de institucionalização normativa consistente, é que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem evitado esforços de articulação e construção de uma política pública nacional que incida sobre o tema de direitos humanos e empresas e que, por isso, e que em razão disso estamos fazendo, editando uma portaria, criando um grupo de trabalho interministerial para a discussão de uma política nacional sobre empresas e direitos humanos. Nesse contexto, não há como negar que estamos diante de um cenário de necessária e irreversível mudança global impulsionada pela emergência climática, pelas transformações causadas pela pandemia da Covid-19 e pelo surgimento de um novo regime internacional de regulação das cadeias de fornecimento, que estão a demandar grandes mudanças das empresas brasileiras, sejam elas grandes, médias ou pequenas, privadas ou estatais, no sentido de se inserir no mercado global de maneira mais competitiva nos próximos anos. Então, cuida-se não apenas de um dever de regulação e de fomento, mas também de sobrevivência e competitividade das empresas brasileiras, no sentido de se comprometerem com padrões de devida diligência, sob pena de se sujeitarem a severas restrições do mercado global e com isso se comprometer o próprio desenvolvimento e crescimento econômico do país e da sua população. A responsabilidade empresarial por violações aos direitos humanos cometidas nas cadeias produtivas é um desafio no Brasil quando a gente pensa em situações de gravíssimas violações como trabalhos análogos à escravidão, práticas discriminatórias, racismo, racismo sistêmico, discriminações sistêmicas, discriminações diretas e indiretas, intolerância e racismo religioso, danos socioambientais, conflitos territoriais. A Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância recentemente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional não deixa dúvidas sobre a responsabilidade do Estado de regular as atividades empresariais com efeito de coibir práticas discriminatórias diretas ou indiretas. O mercado, entretanto, muito aos poucos se movimenta no sentido de entender uma necessidade de maior transparência com relação aos indicadores de direitos humanos, impulsionando a publicação de indicadores de governança socioambiental, conhecidos como ESG, né? Environmental Social and Governance Indicators. Um tema tem implicação nessa questão, que é a regulação das mídias sociais e tudo isso tem implicado também no acirramento de violência e discurso de ódio. Esse é um tema cuja base da problemática está justamente num problema de regulação e de autorregulação e de relação do Estado com as empresas, grandes conglomerados empresariais, as chamadas big techs e com toda sorte de desafios de regulação e autorregulação. E na ponta desse problema existe uma população com baixa capacidade de defesa, especialmente cognitiva, e uma camada bastante vulnerabilizada que são as crianças e os adolescentes. E nós já vislumbramos índices assustadores de violências físicas, psíquicas, suicídios, incorporação de discursos extremistas, nazistas, racistas, machistas, xenofóbicos e LGBTQI-fóbicos. E para falarmos de um outro tema que também está em evidência, que é o racismo no esporte, especialmente no futebol, nós tivemos recentemente o caso do jogador Vinícius Júnior, existe uma cadeia de empresas envolvidas nesse contexto e que precisa se responsabilizar pelas violações que se expressam no contexto dos grandes eventos e que lhes rendem grande alta lucratividade, grande visibilidade. E essas violações que, embora decorram diretamente de uma conduta individual ou de um grupo, irradiam danos à coletividade e são possíveis em um contexto de baixa regulação das atividades empresariais e institucionais. Portanto, esse grupo de trabalho que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está criando terá como competência sugerir medidas e ações que aprimorem a efetividade das políticas do Estado com vistas à regulação da atuação das empresas, no que se refere à promoção e defesa dos direitos humanos, também de apontar objetivos estratégicos para a orientação da atividade empresarial, visando a garantir a proteção dos direitos humanos em todas as operações, de forma que isso se estenda à cadeia de fornecimento por meio de ações e políticas de devida diligência, com ênfase no aspecto preventivo e também com vistas à melhora da capacidade de reparação em caso de violações. Esse grupo de trabalho atuará também como órgão consultivo e propositivo para o avanço da agenda de empresas e direitos humanos, junto a outras iniciativas setoriais correlatas, integrando aspectos que incidem sobre a agenda de direitos humanos e empresas. Adicionalmente, nós sabemos que está no Congresso Nacional um projeto de lei, o de número 572 de 2022, que cria um marco nacional sobre direitos humanos e empresas e estabelece diretrizes para a promoção de políticas públicas no tema. Esse projeto visa garantir o respeito aos direitos humanos, além de promover práticas comerciais mais justas no país. Busca avançar na regulamentação sobre a responsabilização de empresas nacionais e transnacionais que operam no Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos reconhece a importância das discussões acerca do projeto de lei e apoia a sua implementação e pretende que esse grupo de trabalho auxilie o debate e aprimoramento da proposta. Importante salientar que o apoio já expresso de empresas, que já há um apoio já expresso de empresas nacionais e transnacionais para a aprovação desse projeto, que obrigue a devida diligência em direitos humanos, e muitas delas já realizam essas devidas diligências de maneira voluntária. Mas isso não tem revertido diretamente em vantagem competitiva frente a concorrentes que sistematicamente violam os direitos humanos em suas cadeias produtivas. Então essa regulação também é bem-vinda para fazer esse equilíbrio. O projeto de lei apresenta um passo importante na proteção dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, das pessoas e comunidades afetadas por empreendimentos empresariais, das populações vulnerabilizadas e das consumidoras e consumidores dos produtos e serviços fornecidos pelas empresas, tanto em território nacional quanto em todo o mundo, por meio das redes de comércio global. Apesar de todo esse esforço doméstico, nós sabemos que nenhuma legislação será efetiva se não houver um compromisso verdadeiramente global sobre esse tema. No plano internacional, reconhecemos a importância dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, vigente desde 2011, e das diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos também estabelecidas em novembro de 2018, para instituição de práticas que podem ser adotadas pelas empresas visando a prevenir, mitigar e remediar violações de direitos humanos, tanto em atividades diretas quanto em suas cadeias produtivas por meio de fornecedores e parceiros. Contudo, essas violações sistemáticas de direitos humanos perpetradas por empresas que atuam de maneira transnacional transformam, demonstram que é preciso ir além e transformam a nossa necessidade em algo mais urgente de pensar regulação e autorregulação com diretrizes mais sólidas. Por isso, somos enfaticamente favoráveis a um tratado internacional sobre a matéria e gostaríamos de contar também com o apoio e o engajamento dos países africanos para que essas discussões avancem nesse contexto. Somente com um regramento transnacional sobre o tema será possível garantir a competitividade das nossas empresas em nível global e permanecermos atrativos para o recebimento de investimentos privados e estrangeiros. Não haverá competitividade real enquanto existirem brechas para violações de direitos humanos e também para a degradação ambiental como forma de maximização de lucros e poderio político. E nesse contexto, a África, a América Latina e o restante do Sul global compartilham importantes demandas e interesses. Então, aproveito a oportunidade para fazer eco à fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no encontro que teve com o presidente de Comores, Zali Assumani, durante a cúpula do G7 no Japão, no último domingo. E nesse encontro, o presidente anunciou o apoio do Brasil à demanda da União Africana por uma vaga no G20 em condições semelhantes a que já são usufruídas pela União Europeia e entendemos que o G20 também pode ser um fórum que priorize a conformação de uma economia global que respeite os direitos humanos. Em relação a outras iniciativas normativas que nós temos em discussão no nosso Congresso, saliento também a proposição da Comissão de Juristas Negros e Negras da Câmara dos Deputados, que tive a honra de fazer parte juntamente com o ministro Silvio Luiz Almeida, e que trouxe várias propostas sobre o tema e que seriam interessantes serem resgatadas e discutidas também em alto nível para que a gente pudesse ter também um estatuto antidiscriminatório que vise o combate ao racismo institucional, tanto no âmbito privado quanto público. Por enquanto era isso, então fico à disposição para os debates. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora secretária executiva, Rita Cristina. Eu, para tornar o debate um pouco mais vivo, vamos mudar um pouquinho a ordem e eu vou pedir que a senhora Sara Massassi tome a palavra agora. Obrigada, mas antes eu gostaria só de mencionar, eu esqueci de falar no início, eu queria agradecer a presença da embaixadora Abena Bussiá, em nome dela eu agradeço a presença de todos os embaixadores e diplomatas africanos. Também agradecer a presença da minha amiga, colega de turma, embaixadora Regina Bittencourt, embaixadora do Brasil em Benin, em nome da qual eu agradeço a presença também dos nossos outros colegas embaixadores na África, como o Viva Rogério Coutinho, também no Zimbábue, e todos os outros colegas aqui presentes. A senhora Sara Massassi é líder empresarial muito respeitada da Tanzânia, tanto no mundo político quanto econômico, especialmente em países de cultura muçulmana. Ela defende que o islamismo, o islã não representa o fim da liberdade para as mulheres. Foi diretora de recursos humanos e de administração no Tanzânia National Business Council e atua em negociações comerciais do setor de mineração. Interessa-se especificamente, especialmente pelo tema da educação. Em 2013 apareceu no documentário Mulheres Africanas, da Cinevideo, que apresentou a trajetória de grandes líderes do continente. é carinhosamente também apelidada de Mamma Sara. Então, eu gostaria de saber se ela estaria preparada para participar do debate. Vamos ver. Sim, não? Esperamos alguns segundos, alguns minutos. Nós ouvimos, enquanto esperamos a senhora Sara Massassi, ouvimos a representante do setor público brasileiro com um discurso bem, não só bom, mas bem focado em relação à necessidade de responsabilidade e responsabilização das empresas, do setor privado. Mas, obviamente, ela no final também falou que essa é uma responsabilidade de todos os cidadãos. E a necessidade de regulação e autorregulação. Como se sabe, ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso. Isso é aprendido, infelizmente, mal aprendido. As pessoas se tornam racistas, as pessoas se tornam preconceituosas. Então, é básico que a gente tenha uma educação de qualidade, uma educação que ensine que ninguém deve ser racista, que as pessoas devem ser antirracistas e não preconceituosas. Eu não sei quem pode me dizer se a senhora Sara Massassi vai participar. Vai. Enquanto esperamos também fazer uma propaganda, uma publicidade do Itamaraty, especificamente da secretaria que eu coordeno, que é falar sobre a importância que nós damos aos setores de promoção comercial e setores de ciência e tecnologia das nossas embaixadas no exterior e também das unidades do Instituto Guimarães Rosa, que substituiu o Departamento Cultural e as unidades são os antigos centros de estudos brasileiros ou centros culturais em diversos países. A nossa ideia é de fazer agora, no final de junho, entre 21 e 23 de junho, o primeiro seminário do ano vai ser na África para todos os secões nos países africanos. Nós temos 21 setores de promoção comercial nos países africanos e nós vamos fazer uma capacitação e atualização da nossa estratégia para a África na área de promoção comercial, na área de ciência e tecnologia e inovação e de cultura e educação. A ideia é que essa secretaria junta três áreas que conversam muito entre si e o que perpassa a promoção comercial, ciência e tecnologia e a cultura e educação é a inovação, cada vez mais. a ideia é que nós passemos, pouco a pouco, a trabalhar mais coordenados, esses três setores diferentes vão ser cada vez mais coordenados e trabalhar em sinergia. Como eu disse, meus colegas sabem que eu não gosto dessa palavra sinergia, mas a ideia é de otimizarmos os recursos tanto financeiros quanto materiais e de pessoal que nós temos nos postos no exterior para trabalharmos melhor essa conectividade entre esses três setores. Então seria melhor continuar com a senhora Natália? Então continuamos com a senhora Natália Dias e depois vemos se a senhora Sarah Massassi pode se conectar. Espera mais um pouquinho. A tecnologia é ótima quando funciona. Pode passar para a Natália? Ok. Bem, em virtude de problemas técnicos nós vamos passar a palavra para a senhora Natália Dias. A senhora Natália Dias, que está à minha esquerda, é diretora de Mercados e Capitais, Finanças Sustentáveis e Relações com Investidores do BNDES, nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido por todos. Licenciado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Finanças pelo Amsterdam Institute of Finance, ocupou posições de liderança em instituições financeiras globais, incluindo JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, ING Bank e Banff Investment Banking. Atuou como CEO do Standard Bank Brasil e como diretora de Energia e Infraestrutura para a América Latina no Standard Bank Group, que como sabem tem sede na África do Sul. Foi coordenadora do Comitê de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais Ambima. Com a palavra a senhora Natália Dias, muito obrigado agora ao setor financeiro e de financiamento das empresas privadas. Muito obrigado. Muito obrigada embaixador, é uma honra fazer parte dessa mesa, gostaria de cumprimentar mais uma vez o Itamaraty pela iniciativa de todos os eventos que estão sendo feitos com relação à comemoração da Semana da África, mas com esse viés de abranger todas as potencialidades que a gente pode ter nas relações Brasil-África, para amenizar mais uma vez a embaixadora Ana Paula por ter organizado e cumprimentar todos os colegas que estão nos assistindo aqui presencialmente ou virtualmente. Bom, eu tenho militado um pouco nessa questão da diversidade, acho que eu queria comentar um pouco como o BNDES, enquanto banco de desenvolvimento, está vendo essa questão. E acho que eu assumi a diretoria de Mercados e Capitais do Banco do BNDES há pouco mais de dois meses, mas acho que desde o dia inicial, um dos compromissos que a gente sempre teve pela nova diretoria do banco é de olhar a diversidade, equidade e inclusão sob dois aspectos específicos. Um, que ela deve ser uma política transversal para todas as ações do banco, isso inclui a gente aplicar a lente da diversidade, equidade e inclusão para dentro da casa, em como a gente compõe o nosso corpo funcional e como a gente acelera essas carreiras internamente, e também para fora, a gente aplicar a lente da diversidade, equidade e inclusão nos produtos e serviços que o banco oferece, e eu vou voltar um pouquinho mais nisso. E o segundo aspecto que me parece bastante interessante da questão da diversidade, que eu tenho advogado bastante, é que a gente não pode falar de desenvolvimento sustentável sem diversidade. A gente muitas vezes foca nas questões da diversidade, muito com ângulo de justiça social, que é absolutamente necessário, a gente precisa ter representatividade da sociedade em todos os espaços onde a gente está, onde a gente atua, e principalmente nos espaços de poder, mas a gente precisa ter um olhar para essa questão, para além da justiça social. E, para mim, o desenvolvimento sustentável e a redução da desigualdade no Brasil, ela passa pelo aprimoramento do nosso olhar para as questões de diversidade, equidade e inclusão. Então, no BNDES, hoje, é para dar uma ideia do retrato que a gente tem, hoje 35,5% da força de trabalho é composta por mulheres, é um corpo ainda, como todo mercado financeiro, é um mercado ainda majoritariamente masculino, mas a primeira atitude que a gente fez com a assunção da nova diretoria foi buscar um pouco mais de equilíbrio. Essa é a primeira vez que a gente tem uma diretoria do BNDES que é composta de nove pessoas, das quais quatro são mulheres. Então, a gente tem 44% ali de paridade, mas a gente não tem nenhum negro na diretoria do BNDES, e pior do que isso, a gente nunca teve uma liderança negra que ascendesse à posição de superintendente. E também vou voltar nisso. Então, quando a gente aplica a lente da diversidade étnico-racial, e acho que essa questão é bastante importante, sobretudo porque a gente está nesse fórum de África, dos 2.471 funcionários do BNDES, só 1,7% se declaram negros, e 12,9% são pardos. Então, a gente tem nessa composição 14%, mais ou menos, de negros ou pardos, que absolutamente não representa o conjunto da sociedade brasileira. Então, quando a gente pensou, no meu primeiro dia de trabalho no BNDES, e a gente junto com o presidente, nós fizemos duas reuniões, um com o grupo de mulheres e um com o grupo de diversidade étnico-racial. E temos, desde então, feito reuniões periódicas para a gente poder, de fato, rever e dar passos certeiros para a gente mudar essa realidade. Então, nós estamos pensando na política interna do Banco de Diversidade, Equidade e Inclusão, como baseado em quatro pilares, que seria raça, etnia, gênero, e a gente quer estender também para PCDs e LGBTQIA+, para a comunidade. E também a gente trabalhar dentro de alguns pilares que eu acho que são fundamentais. O primeiro é, como é que a gente muda a composição da liderança e por que o aspecto da liderança é importante? Porque, se a gente não muda a liderança, a gente não muda a regra do jogo. Eu falo isso muito, eu sou dentro do mercado financeiro como um todo, a gente tinha cinco mulheres CEOs, eu era uma delas. Eu sempre falava, não quero ser exceção, que confirma a regra. Então, eu preciso chegar lá e mudar a regra do jogo para facilitar o caminho para quem vem depois de mim. Então, acho que a gente poder rever as normas, as formas de ingresso e como é que a gente amplia a base para que a gente possa, de fato, acelerar essas carreiras, isso é uma prioridade. Obviamente, a gente tem a limitação dentro do setor público de fazer nossos concursos, mas a gente já anunciou que no próximo rodado de concurso nós teremos cotas específicas, sobretudo para negros e pardos, e também estamos pensando na questão de mulheres. E a gente também acha que a gente precisa, no longo prazo, trabalhar a cultura de diversidade, equidade e inclusão, porque não é uniforme, os conceitos não são uniformes. Então, a gente vai trabalhar muito o letramento e a valorização dessa cultura. Mas por que isso importa? E aí, voltando para a abertura da minha fala, a gente, então, é uma questão de justiça social, no caso da comunidade negra é uma questão de reparação, mas eu acho que a gente tem que ir além, né? E eu gosto sempre de dar dados que corroboram, primeiro, por que é relevante do ponto de vista econômico a gente fazer isso, e por que é do ponto de vista, os negócios podem ser mais sustentáveis quando a gente tem mais diversidade. Então, globalmente, o PIB das mulheres é de 24 trilhões de dólares. Isso é maior do que a economia dos BRICS, que é de 20 trilhões. Mas as mulheres, elas respondem por decisões de consumo de 46 trilhões de dólares no mundo. Então, quando a gente não inclui, e elas são, em média, 50% da população, então, quando a gente não inclui essa maioria, a gente, no linguajar do mercado financeiro, também estamos deixando PIB e desenvolvimento na mesa. Na questão étnico-racial, ela ainda é mais profunda, né? A gente não tem dados tão detalhados aqui no Brasil, mas o PIB da comunidade negra é de cerca de 1,7 trilhão de reais. Se a gente atingir paridade de salários, a gente consegue aumentar mais 1 trilhão nessa conta. Então, tem um aspecto econômico que é relevante também, que a gente precisa considerar. Agora, mais importante do que isso, quando a gente deixa a metade da população, que a população brasileira é 56 ou 57% de negros e pardos, ou as mulheres, a gente está deixando, de fato, a maioria da sociedade para trás e para fora dessa conta. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar e ver quais são as medidas que a gente pode tomar para incluir, porque a gente nunca vai conseguir reduzir desigualdade e, de fato, aumentar o potencial da economia brasileira se a gente deixar a metade da população para trás. Um outro dado, e aí tentando trazer um pouquinho... Bom, existem inúmeros estudos, eu tenho uma relação e não vou chatear aqui a audiência com muitos números, mas existem vários estudos que mostram por que a diversidade importa. Acho que o mais tradicional, a consultoria Global McKinsey, ela publica anualmente uma pesquisa onde ela compara os resultados financeiros das empresas que têm maior diversidade nos seus conselhos, e a conclusão do estudo de 2019 é que aquelas empresas onde havia diversidade de gênero na liderança, elas tinham 25% mais chances de serem mais bem-sucedidos que os seus pares. Quando a gente olha, aplica a lente da questão étnica e racial, esse número sobe para 37. desculpa, para 37, desculpa. Então, é muito relevante porque quando você traz diversidade, você traz criatividade, a gente teve o painel aqui de economia criativa, você traz diferenças de perspectiva e você tende a tomar decisões mais robustas para o negócio. E tem uma infinidade de números aí que podem corroborar. Então, para a gente no BNDES, a gente está olhando para dentro da casa, como eu falei, e a gente associa a diversidade, a equidade e a inclusão de maneira transversal para o nosso negócio e como uma estratégia para levar o Brasil a atingir um desenvolvimento sustentável. O que eu acho que a gente pode fazer para conectar essa lente da diversidade nos negócios que a gente faz? Então, primeiro, a gente anunciou esse ano, dentro da área de mercado de capitais especificamente, a gente tem tentado aplicar essa lente também nos nossos produtos. A gente tem um programa de mentoria de startups de impacto, onde a gente colocou pontos a mais na seleção dessas empresas que vão ser mentoradas. É um processo, obviamente, de chamada pública, de seleção dessas empresas, onde elas ganham pontos extras. Se elas forem... Nesse caso específico, esse ano a gente focou no gênero. Então, se essas startups trouxessem soluções para problemas femininos, a gente já acelerou, por exemplo, uma startup que conectava, facilitava o acesso nas delegacias das mulheres em determinados municípios. Isso foi um programa que teve muito sucesso num programa de aceleração que a gente fez. Então, a gente dá pontos extras para soluções para problemas femininos. E a gente dá também pontos extras para programas liderados por mulheres. Esse ano, na próxima chamada, a gente vai aplicar a lente da diversidade étnico-racial. Então, esse programa é chamado BNDES Garagem. A gente quer fazer o Garagem Black ou o Garagem Antirracista. A gente ainda está discutindo para ver qual é a melhor forma de avançar. E também nos fundos de Venture Capital e Private Equity que a gente seleciona. Primeiro, a gente colocou a lente de impacto. Então, a gente só vai investir em fundos que tenham uma tese de impacto. Tese de impacto são aqueles negócios que geram, para além do lucro financeiro, externalidades positivas, contribuição para a sociedade. Então, a gente já tem esse foco com quatro eixos, bioeconomia, economia circular e também programas de mentoria e vinculados à questão de gênero e raça. E a gente tem acelerado empresas nesse sentido. Onde eu acho que a gente precisa fazer mais? Quando você pega todos os desembolsos do BNDES no ano passado, se não me engano, 40% das aplicações eram de empresas lideradas por mulheres. Mas quando a gente vai ver o total dos desembolsos, só 4% do volume de... E olha que o BNDES desembolsa por ano, 98 bilhões de reais. Só 4% foram dedicados por negócios liderados por mulheres. Por que o que acaba acontecendo? São pequenas e médias empresas, a gente tem poucas mulheres em cargos de liderança, em grandes empresas. Então, a gente acaba analisando muito, mas tendo pouco impacto. Então, hoje o que a gente está trazendo para dentro de casa é como é que a gente pode avançar nessa agenda e, de fato, não só para as alocações de recursos do BNDES, mas para a gente trazer todo o setor financeiro junto. Porque quando o BNDES se move, a gente força o mercado a vir junto. Então, a gente tem tido várias interlocuções com a CVM, com a B3, que lançou um chamamento, inclusive, para estabelecer cotas para mulheres em conselhos, para a gente poder direcionar ou diminuir a taxa de juros para aquelas empresas que derem desclosure de informações vinculadas à diversidade. Porque a gente acha que essa é uma maneira de a gente trazer todo o sistema junto com a gente. E, para fechar, eu acho que hoje é um dia muito importante para o BNDES. Ontem nós passamos a nossa celebração do Dia da África, ontem nós fizemos um painel, um seminário o dia todo no banco sobre diversidade étnico e racial, onde a gente trouxe os maiores especialistas do setor, a professora Cida Bento, o professor Helio Santos, o professor Mário Teodoro e inúmeros outros representantes do setor, para, primeiro, avaliar como o Brasil chegou na situação que a gente está hoje, avaliar também o impacto da política de cotas, que foi, de fato, uma das principais políticas públicas que resultaram em redução da desigualdade aqui no Brasil. Trouxemos representantes do setor privado, a Luísa Trajano esteve com a gente, falando da experiência do Magazine Luiza, o Liel Miranda, que é presidente do Moveiro, o Movimento para a Equidade Racial, também esteve falando das 47 empresas que estão dentro desse movimento, quais são as boas práticas. E a gente terminou o dia trazendo a experiência da África do Sul. A África do Sul, para os embaixadores africanos que estão aqui e conhecem, tem a política do Black Economic Empowerment, que, grosso modo, foi uma política pública adotada pelo governo sul-africano no pós-apartheid para acelerar o número de pessoas, de pessoas negras que lideravam, que estavam em posições de liderança e que tinham a propriedade dos ativos na África do Sul. É uma política bastante complexa, que tem oito níveis. Todas as empresas, para fazerem negócios na África do Sul, elas precisam cumprirem com as regras do Black Economic Empowerment. E conforme você treina mais pessoas, conforme você tem mais pessoas diversas em cargos de liderança e você tem um percentual maior dessas empresas que são detidas por pessoas negras, você tem preferência para as vendas ou para prestar produtos e serviços para o governo sul-africano. Então, essa é uma discussão que a gente até levou para a ministra Esther Dweck, que está aí no Ministério da Inovação e da Gestão Pública. A gente acredita que o governo brasileiro tem que usar o poder de compra também para acelerar a questão da diversidade. A gente pode pensar em, talvez, discutir a 8666, dar pontos extras para aquelas pessoas que têm mais diversidade. Então, a gente tem pensado muito nessa questão e uma grande iniciativa que a gente anunciou ontem foi, em memória da herança africana, mas muito mais do que herança, a África construiu o Brasil. E a gente precisa lembrar disso. A gente anunciou o aporte de recursos de 10 milhões de reais do BNDES para a gente fazer o desenvolvimento do museu do Cais do Valongo e o território da pequena África. A gente levantou esses 10 milhões de reais, estamos trazendo mais 10 milhões de fundações e a ideia é que a gente faça disso um programa sustentável. Agora vamos fazer toda uma captação de recursos para a gente, de fato, trazer o protagonismo que a África merece dentro do Brasil. Obrigada. Muito obrigado, senhora Natália Dias. Eu fico muito contente em relação ao Cais do Valongo, às DOCAS Pedro II, que vão virar o Museu da Herança Africana, ou o nome que se escolha, que há já 10 anos nós estamos tentando fazer isso. Então que bom que o BNDES vai participar e que nós vamos finalmente concretizar isso. E nada melhor do que agora ouvir a senhora Sara Massassi, porque exatamente a senhora Natália Dias mencionou a questão não só da discriminação étnico-racial, mas a discriminação de gênero. E as mulheres negras sofrem duplamente discriminação étnico-racial e de gênero. Então seria ótimo ouvir agora. Espero que dê certo a Mama Sara. Bem-vindo. Obrigada. Obrigada por ter participado em nosso seminário e em nosso panel. Obrigada muito. Obrigada muito, senhora. E eu sou muito, muito honrada. Primeiro, eu devo dizer bom dia a todos vocês, porque, você vê, em Tanzânia agora, é midnight, e eu sei que em Brasil é um dia, que é o início do dia, então eu devo dizer bom dia a vocês. E, de novo, muito obrigado, muito, muito obrigado a me dar a honra para ter esse time para ser parte da história de ter esse panel, um, um, muito especial panel com a gente brasileira. Obrigada. 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 I started at a very early age When I was about 22 years old I started a business That was a farm I had bought a farm through a credit facility A bank Which was 500 acres And I employed expertise Foreign expertise to run my farm And we were the best farm at that time And from there Is where we started my journey Of business But I started with a farm As I was always Being driven to become A very strong business person My dream was to see That I could make a difference As an African woman As a Tanzanian As a woman That I can do the things that other people In the other world they do So this is where I started thinking What should I do I have a farm now From the farm What else can I do So I started also exporting coffee Working with auctions In our local markets To export to Europe This is where I saw the international market And I started learning more About the international business When you look at us We see ourselves women Yes we are women But we can also participate That any man can do Then we can also do As you know We have We have our president She is a woman And she has Done a tremendous job To diversify the country To become Very strong economically And also To participate In the democracy And as you know Our country is very very stable Compared to many Well Enquanto Esperamos A volta Da Senhora Sarah Massassi Lembrar O que A senhora Natália Dias Estava falando Da questão Salarial Também Que é o que nós Estamos tentando Sobretudo agora Com esse governo E com o parlamento De ter Equidade Salarial De gênero Mas é muito importante Eu não sei se ela Talvez pudesse Mencionar Algo em relação A isso Enfim Ações afirmativas Que nós estamos Tentando fazer Em relação As empresas Privadas Enfim No setor público É obrigatório Obviamente Não há Discriminação Salarial Entre De gênero Entre homens e mulheres Nem Ético Raciais Obviamente É o mesmo salário Para qualquer pessoa Que faça Uma mesma função Que tem uma mesma função Mas eu gostaria de saber Se ela poderia Falar um pouco Em relação Às empresas Ao setor privado Por favor Essa sem dúvida É uma questão Acho que a gente Se não me engano Eu não vou ter os números Precisos Até tem uma nota Mas em média As mulheres recebem 75% do salário Dos homens Apesar de serem Mais qualificadas Terem normalmente Mais qualificação E uma mulher negra Se não me engano É 46 Tem os dados Ah, ela faltou Eu vou até buscar Depois eu falo Não são Miss Sarah Massassi We cannot hear you We can see you But we cannot hear you Apparently you cannot hear us too Hello Ela não percebeu É Coitada Ela está falando Tem como alguém do Departamento da África Nos ajudar Pedimos desculpas Por essa falha Técnica Ou tecnológica I beg your pardon For this technical Problem We hope We solve it Very soon So meanwhile Miss Natalia Dias Back to you Eu chequei aqui O dado Na verdade É 77,7% Eu não estou com o dado Do recorte de raça etnia Mas o IBGE publica E tem dados do ano passado O que o setor privado E essa é uma questão É muito difícil A gente obter Dados Sobre salários E isso é uma questão Até dentro das empresas Porque de fato existe Mas nenhuma empresa Gosta muito De dar o disclosure Então quando eu falei Que a gente estava tentando Aplicar O formulário de referência Da CVM Que foi atualizado Recentemente Ele dá ali Diretrizes Para dar Abertura de informações E uma delas Para você dizer Se você tem estratégia De diversidade Qual é a composição Do seu quadro funcional E também Dar aí A abertura de salários Eu não sei Se isso vai ser possível Mas de fato Eu acho que esse é um caminho É um caminho Bastante relevante É uma discussão Eu acho que é um tabu ainda Não tem nenhuma empresa Que eu conheça hoje Que disse Que vai ter paridade Mas há outras coisas Que a gente pode fazer Como por exemplo Da licença paternidade Igual a licença maternidade Que é uma das grandes questões Que penaliza o salário Seja Salama, sassi Oh, agora eu posso Jaim Thank you For coming back I apologize For that If you could Start Where you Stopped Before You were Interrupted Thank you. Exactly. I have a belief that women can be in any position. For instance, our president here, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, is the woman and she inspired us here tremendously. Success in running our country and the achievement she made. And that is why Tanzania now is a leading democracy in Africa. Politically, economical stability, almost half of our cabinet ministers are women, holding key position. Also, very substantial number of members of parliament are women. Furthermore, she is trying now to build a capacity of 50% to 50% between men and women everywhere. Meaning, you have women in the army, you have women in the mining sector, you have women in other positions, meaning part of the economy of the country, building up the economy, teachers, doctors, engineers, mothers, politicians, in the law enforcement and in the military services and in all sectors of life in Tanzania. Myself, I'm a founder and owner of various businesses in Tanzania, in the mineral sector, in agro-industry and processing, renewable energy, and I'm also supporting the women in the mining sector. There are various factors which we have to take into consideration. Different cultures, traditions, religions, and way of life will have an impact in each country or continent which affect the dreams of the women in that particular area of the world. But in general, the women all over the world agree on one thing. We have to get gender equality. That is the bottom line uniting all the women in the world. No doubt of it. Every business has its own challenges. We have been having a lot of challenges. But as you know, you are a business person, you are in the private sector, you are a doctor, whoever you are, you will face challenges. And I believe once you have the challenges, this is where you can have a way to have solutions so that you can break those challenges and go ahead and make a success. So having challenges is part of the business and the business cannot be strong without you going through challenges. This is my belief. And I believe that we have to see challenges as a success of any business. Gender equality is essential for any healthy society. Unfortunately, there is a gap between the genders. Despite all the success that women achieved around the world and struggle they are going through every day, I am quite certain that the future of the woman in every bright and they will achieve their dreams. You may notice that in many countries around the world, the women are breaking the ceiling and becoming a driving force. We are not inevitable anymore. Most of the tragletes that I have observed, the policy of corporate social responsibility, creating direct and indirect jobs to the community. For instance, we have a plan which is on the way in the new future to employ with permanent jobs more than 1,200 women and give them the necessary tools to survive and produce their own products in agro-processing sector. In my life, I have been always very active and participated in humanitarian projects and specifically to support the girls' educations in my regions and other regions. And I have a very big plan and a dream to help many young girls to have a better future, meaning they can have the education. Then after the education, what happened? So we are going to support women to go into training for entrepreneurship, training to start their own businesses, training to start their farming. Like now we have a program to support small-scale miners, specifically women, to start mining using more better equipments and instead of using the old equipments. So we're putting up a project to support them so that they can produce better and in a very healthy environment. So we believe by doing this, the production of the mineral sector in Tanzania will grow. As you know, in Tanzania, the small-scale miners now produce 40% of the gold that we have in Tanzania. Again, persistent and not to give up, no matter what stand on what you believe and certainly you will reach your goal. I believe no matter what comes in front of you, either it's challenges, either somebody stopping you, not doing something what you want, but you have to go on and believe in yourself. There's nothing like believing on what you think is best for your life. And I want to tell the woman in the world that time has come for us to move forward. We have been in this life working very hard, people not recognizing what we've done, but time has come for people to understand that we are part of any nation and we are the part of bringing up the future of any country. Thank you very much. Thank you, ma'am, for a very inspiring speech and for your emotion and the way you spoke out. It's an inspiration for all women, of course, and for men who are beside you and we are with you, together with you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for participating in this panel. Thank you, ma'am, I would like to also thank you for being invited to this webinar. It's very well-balanced in terms of gender, because I'm the only one in this panel, but it's with a pleasure that I'm participating in this today. It's also a pleasure to see you that the Brazil is coming back with your support, and I hope you can thank you very much for your support. Um exemplo concreto de uma empresa, de uma instituição brasileira como o BNDES, que decidiu atacar essa questão da diversidade e da inclusão. E eu penso que é uma best practice que pode ser utilizada para várias organizações multilaterais que, no fim, não comprem a mesma vontade. Quando se fala dessa questão da diversidade e inclusão, eu diria que a parte da representação no que diz respeito, pelo menos, ao continente africano e ao setor privado, foca-se mais na questão, obviamente, das mulheres, na participação, na gestão das empresas e no mundo corporativo. Há ainda muito o que fazer, mas o pior é que, na parte da inclusão, começar daquilo que eu entendo entre a diversidade e inclusão, são dois aspectos conectados, mas a parte da inclusão é ainda muito mais importante também, porque eu penso que aí é que se as pessoas, essa diversidade permite às pessoas terem uma contribuição concreta na implementação das políticas públicas ou no setor privado, na implementação da estratégia. E aí que as pessoas se sentam útil para um objetivo específico e que trazem inovação. Então, não há dúvida que esses dois aspectos devem ser transversais, como se falou em relação ao BNDES, mas no que diz respeito à parte do setor privado e à África, eu gostaria de, talvez, antes de entrar em uns exemplos concretos, também salientar que esse webinar vem num momento extremamente importante, amanhã completará 60 anos da Organização da União Africana, que é aquela que existiu antes da União Africana, e que permitiu, eu diria, a libertação do continente. O grande desafio agora é passar da libertação para a real independência, e essa real independência, que eu acredito, deve ser feita, sobretudo, obviamente, com a atitude, mentalidade dos africanos, porque temos também os nossos desafios, mas também como é que a África toma o seu papel econômico na cena mundial, e a África como prioridade, mas na cena mundial. Há um erro histórico fundamental, que estamos ainda a fazer face, que é a divisão do continente a mais de 50 e tal países, e temos que ser franco connosco, que esse é um dos maiores impedimentos da nossa transformação. Continua a ser uma questão tabu, mas a África não pode continuar com esse esquema de 50 e tal outros países, e tais países, não é eficiente como método de acelerar a nossa União. E é com isso que a esperança de se ter uma maior integração do continente. A integração do continente através das regiões, mas também a integração do continente no qual as empresas transnacionais podem jogar um papel importante na aceleração dessa integração africana. Há mais de 15 anos que eu decidi focalizar-me nisto, como permitir a criação de muito mais empresas transnacionais africanas. Não é a mesma forma que as empresas multinacionais, como estava a falar a nossa colega inicialmente, que têm os seus defeitos dessa parte de caturar, digamos, as liquezas e monopolizá-las. Quando se fala de transnacionais, são empresas africanas que têm ramificações em várias regiões, em vários países e com as suas ramificações, com quadros, com mulheres, com pessoas de várias etnias, conseguem, digamos, criar bens e serviços e ajudar a essa aceleração da integração regional. Vou dar alguns exemplos, vocês certamente já ouviram. Vocês têm um banco como o Ecobank, que já está em mais de 30 e tal países em África, que conseguiu levar práticas, boas práticas, na gestão dos bancos, do setor financeiro. Um exemplo é até do Standard Bank, que a Natália também estava na Standard Bank há alguns meses atrás, que também tem essa capacidade de levar boas práticas em vários países africanos, com quadros de vários países, de etnias diferentes da África Ocidental, da África do Norte, que é um bom exemplo dessas empresas transnacionais. Eu tive envolvido também há alguns anos na criação do ASCAI, que é uma companhia aérea, que conseguiu também, nesse momento, ramificar-se em vários países africanos, que têm pilotos de Madagascar, de Egito, de Senegal, da Guiné-Bissau e tudo, e está a reforçar essa integração regional. Eu acredito que aí é que está a chave da nossa transformação rápida, porque eu não acredito que a união, digamos, desse Estado vai se fazer de uma forma rápida em termos políticos, porque os políticos são aquilo que são, mas acredito que os atores do setor privado, nesse contexto, nesse modelo de criação de empresas transnacionais africanas, podem, de facto, acelerar essa integração regional. Vou dar mais um exemplo, que é uma instituição na Nigéria, que se chama Africa Finance Corporation, que foi criada há 15 anos atrás, tive o privilégio de estar associado na criação dessa instituição financeira na Nigéria, começou com a Nigéria, as pessoas eram muito céticos, o antigo presidente Obasanjo teve aquela coragem de ter essa ideia e chamou alguns de nós para trabalhar com ele sobre essa nova instituição financeira, para o qual, aliás, o primeiro membro dessa instituição financeira, depois da Nigéria, era o pequeno país que é meu, a Guiné-Bissau. A instituição começou com 500 milhões de dólares, agora tem um balance sheet de mais de 25 bilhões de dólares, tem mais de 40 países que estão a menos, e tem um dos maiores rating ao nível africano, e consegue atirar capital em vários países. Esse é um exemplo mais de uma instituição que se tornou transnacional, e que está a ajudar, mais uma vez, a acelerar essa integração regional. Eu acredito que, agora, essas instituições têm que ser multiplicadas, com muito mais força. Acredito que uma instituição como a BNDES pode ajudar a criar esse tipo de instituições, ou reforçar o capital dessas instituições, ou tomar a participação nesse tipo de instituição, seja em instituições financeiras, ou de seguros, ou companhia aérea. Eu penso que é uma forma muito eficiente de trazer capital e acelerar essa integração regional. E essas empresas podem ser aí também um veículo inovador dessa diversidade e dessa inclusão ao nível africano, porque aí as mulheres devem ter mais posições importantes, não se trata só de representações, mas para dar as funções efetivas, executivas dessas instituições, mas também em termos de inclusão, porque a inclusão é a contribuição concreta disto, que vai muito mais da representação, porque você pode ser bem representado e não estar em situação, em posição executivas. E temos várias instituições assim, desse tipo. Para finalizar, porque nós não temos assim muito tempo, eu acredito que, acelerando a criação desses tipos de instituições, poderemos ir buscar capital lá fora, com maior agressividade e com maior organização. Vocês sabem que nesse mundo existe, nesse momento, mais de 60 trilhões de donos das fundas de pensões. Na semana passada, tive um encontro em Amsterdam, onde a gente falou disto, e a pergunta foi como é que se não consegue trazer mais capital para a África, para as infraestruturas, para a transformação das nossas economias, vindo dos fundos de pensões, que têm mais de 60 trilhões nesse momento. E que têm retornos menores de 3% ou 4%. E a questão que ficou nisto é que a maior parte desses fundos de pensões, na Europa ou na América, não conhecem o risco africano. E não conhecem o risco africano também porque não há diversidade dos quadros. São sempre os mesmos tipos dos quadros que estão lá, que não fazem esforço para tentar compreender ou conhecer a economia africana, e ver aí a oportunidade que existe. Esses fundos de pensões têm só retornos de 3% ou 4%, que não vai dar para poder aguentar, digamos, as necessidades das pessoas que vão para as reformas na Europa. Então terão que encontrar investimentos com maior retorno, e esses investimentos com maior retorno são certamente no Brasil, estão em África, sobretudo, estão tendo em conta da forma como a economia africana pode, de fato, gerir todas essas oportunidades. Então ia parar aqui, e mais uma vez agradecer pela sua oportunidade de poder interagir com o rosto nesse importante seminário, para relançar a relação com a África. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Gomes. Enfim, antes de passar para eventuais perguntas, temos talvez uns 10 minutos, gostaria de fazer um breve comentário, como todos sabem, é uma das prioridades do presidente Lula, do atual governo, a reaproximação com a África, com o continente africano, com os países africanos. E conversando agora com a Sra. Natália Dias, pensamos na possibilidade, quem sabe, de o BNDES, dentro desse espírito, com base no que todos falaram, tanto do setor público, quanto do setor privado, de promovermos um seminário com empresas brasileiras e africanas, para intercambiarmos impressões sobre boas práticas em relação à equidade étnico-racial e de gênero dessas empresas. Acho que seria uma boa iniciativa, depois podemos falar isso, tanto o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério da Igualdade e também o BNDES e outros stakeholders, com o Ministério da Cultura também. Gostaria de saber se haveria alguma pergunta do público e se não... Sim? Pois não? Alguém teria um microfone, por favor, para trazer aqui à frente? Aqui, por favor. Boa noite. Sou o doutor Marcial Tchenzete, o ministro conselheiro da Embaixada de Camarões, aqui no Brasil. Antes de tudo, gostaria de solicitar a autorização para parabenizar o excelente embaixador e os demais panelistas. Então, eu tenho uma pergunta. Eu acho que a senhora Natala Dias que vai se sentir mais envolvida com essas perguntas. Antes, nos anos anteriores, eu acho que a BNDES ajudou bastante para favorizar alguns projetos lá na... Mesmo como a gente sabe que uma parte da política brasileira é de fazer uma transferência da tecnologia. Mas, na prática, tem um problema. Tem um problema efetivo, né? Porque quando tem, por exemplo, uma licitação na África e vai ter algumas empresas brasileiras no Anticotinha, que é Rosgavão, Andrade Guterres, várias empresas. Mas, infelizmente, quando temos que falar a verdade, quando o dinheiro, os fundos são chineses, a preferência vai ser dada para as empresas chineses. Então, eu acho que a minha maneira de ver as coisas é bem que seja também imaginado uma possibilidade para a BNDES retomar a apoiar financeiramente as empresas brasileiras que querem investir na África. Eu não sei se isso faz ou fará parte da nova política africana do Brasil. Isso é uma pergunta. A segunda pergunta, que é uma coisa que também é bem prática, que a gente está observando, não tem uma vinculação direta entre os bancos africanos e os bancos brasileiros. tem um caso concreto, um operador econômico de Camarões que quer comprar açúcar aqui no Brasil, ele está quase obrigado a mandar o dinheiro para a Europa para fazer uma garantia antes de fazer essa transação. Eu acho que esse é um obstáculo bem importante, que a gente deve pensar e ver como continuar para achar uma solução melhor. E para terminar, para você, excelentíssimo secretário, eu acho também que a gente deve pensar um quadro de reflexão para facilitar a inserção dos operadores econômicos no setor consular. Porque tem algumas reclamações das coisas que podem demorar, as pessoas que podem entregar os documentos e aguardar dois, três meses sem ter uma resposta. isso também a gente poderia pensar uma forma de facilitar o tratamento de docedos, o operador econômico que quer, seja investir aqui no Brasil ou de outra forma. Muito obrigado. Eu vou começar aqui, depois acho que o embaixador pode complementar. Bom, primeiro, obrigado. As perguntas são super pertinentes e adorei as reflexões. Você tem toda razão, o BNDES, ele já teve uma atuação muito mais relevante no continente. Acho que, historicamente, a gente chegou a financiar quase 4 bilhões de dólares em projetos e exportações de bens e serviços no continente, mas a gente reduziu significativamente esse nível de financiamento. Acho que tem algumas questões jurídicas envolvidas e que agora a nova administração está tentando endereçar. Acho que, basicamente, houve uma discussão muito grande no âmbito dos órgãos de controle brasileiro na sequência da investigação da Lava Jato com relação à adequação do modelo de exportação do BNDES. A gente teria que entrar em muitos detalhes aqui, mas existe uma discussão de como é que era feita a medição da evolução de obras, que a gente tem um entendimento, os órgãos de controle tinham outros, a gente tem trabalhado muito proximamente com eles para uniformizar esse entendimento, para que a gente pudesse destravar. E aí eu estou falando especificamente do financiamento de serviços, que era o grosso de volume que tinha, que eram as obras de engenharia que eram feitas no continente africano. Eu, mesmo antes de estar no BNDES, fui muito vocal e contra. Tinha uma análise bastante diferente. Acho que existe muita desinformação com relação ao apoio. E aqui estou falando eu como Natália e na minha vida anterior. Acho que o BNDES sempre financiou e desembolsou 100% dos recursos localmente. Acho que o desentendimento que tem na forma de medir a efetividade da obra e a gente está trabalhando para equacionar, mas para ser objetivo, enquanto a gente não tiver um acordo com os órgãos de controle, a gente não pode voltar. Então, tem esse impedimento, é uma questão que a gente está endereçando. Agora, o BNDES pode sim e quer fazer mais pela exportação de bens, que eu acho que tem um volume enorme. A gente viu no painel da manhã a própria Apex falando que existe um apelamento de mais de 5 mil produtos brasileiros que têm mercado na África. Ela até me trouxe um dado que eu não sabia. É o segundo maior mercado para as exportações brasileiras depois da América Latina, então a gente tem o maior potencial. E faz todo sentido que intuitivamente a gente pode entender que os nossos produtos vão ser competitivos no continente africano. Estou falando de máquinas e equipamentos agrícolas, estou falando dos aviões da Embraer, que são de médio porte e os voos são mais curtos na África. Então, acho que tem uma pauta muito grande na exportação de bens para a gente fazer. Onde que o Brasil perdeu competitividade no financiamento da exportação? Em dois momentos. Um, quando a gente perdeu o grau de investimento e a gente tinha o seguro de crédito da exportação do Brasil, que dava uma possibilidade da gente financiar em termos mais competitivos as exportações. Então, a gente tinha um modelo de financiamento da exportação e a gente perdeu competitividade comparado com outros mercados que têm financiamento mais competitivo. Isso foi um. E depois, no governo anterior, houve uma tentativa de redesenhar a atuação do Fundo Garantidor de Exportações, da própria ABGF, onde a estrutura que estava em vigor foi desmontada e nada foi colocado no lugar. Então, eu entendo que é uma prioridade do governo atual retomar o apoio financeiro do Brasil às exportações. Então, isso é uma prioridade tanto no MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no próprio BNDES, nós estamos discutindo e sempre que a gente vem a público a gente está falando que a gente quer criar de novo o BNDES-XIN, até porque não faz sentido. O Brasil é 2% do PIB global, isso significa que 98% do mercado está fora do Brasil. E eu não posso ter uma economia tão fechada quanto eu tenho hoje. As exportações do Brasil em cima do PIB são 22%, é muito abaixo da média dos mercados emergentes e muito abaixo da média dos mercados desenvolvidos. Então, acho que a sua provocação... Concentrada em poucas empresas. uma pauta pouco diversificada, a gente está exportando commodities, a gente exporta... Na África, especificamente, a gente exporta commodities, as agrícolas exportam petróleo cru, a gente importa petróleo refinado e importam fertilizantes, que isso, acho que foi uma das coisas da pandemia. A pandemia, a gente abriu as portas para a importação de fertilizantes para o Brasil e dinamizou a pauta comercial brasileira. Então, acho que a sua provocação é válida, hoje a gente tem uma linha de BNDESX automático que financiar até 10 milhões de reais em termos muito competitivos e é o BNDES dando linha para bancos comerciais, para eles financiarem os importadores que estão localizados na África. A dificuldade que a gente tem é que, muitas vezes, o exportador brasileiro não faz uma análise de risco de crédito e os bancos comerciais lá não têm apetite para essa contraparte. Aí, eu acho que o SECOM poderia ajudar, pegando um gancho na terceira, se tivesse, de alguma forma, uma parceria do SECOM com os bancos locais e de compartilhamento de informações de alguma maneira ou com a própria PECS para falar, os bancos nunca vão poder divulgar informação de crédito, mas eles podem falar tais e tais empresas são meus clientes ou não. Isso já ajuda bastante. Isso poderia facilitar e dinamizar um pouco o comércio exterior. E eu concordo, a China tem um modelo que é muito, mas ela é diferente daqui, o modelo, o sistema financeiro chinês é baseado em bancos públicos muito fortes e eles têm uma política deliberada. Acho que é uma reflexão para o Brasil pensar e, na verdade, até fazendo um contraponto com as colocações do Paulo Gomes, a discussão que a gente tem que ter no mundo hoje é qual é o papel dos bancos de desenvolvimento para financiar a descarbonização da economia. eu concordo com ele, hoje o estoque de riqueza no mundo é de 350 trilhões de dólares. Para a gente cumprir a agenda 2030 da ONU, a gente precisa de 3,5 por ano. Não falta, não sobra dinheiro. A dificuldade que a gente tem é qual é a governança e como é que a gente conecta as duas pontas. Na minha visão, os bancos de desenvolvimento são o veículo perfeito porque a gente tem visão de política pública de um lado e é proximidade com o governo. A gente tem capacidade de estruturar projetos e avaliar a efetividade desses projetos. A gente já faz isso e, por outro lado, a gente acessa diferentes bolsões de liquidez. Essa é uma pauta que vai estar no G20, inclusive, é uma pauta que o Brasil tem que encampar e eu tenho feito bastante campanha nisso. Mas eu também acho que a gente tem que pensar e isso está dentro da minha diretoria no BNDES, quando a gente fala de finanças sustentáveis, a gente quer cada vez mais que os bancos de desenvolvimento, ao invés de tomarem risco direto, eles diminuam os riscos do projeto. Então, a gente entra na fase mais arriscada, a gente dá garantia para essas fases mais arriscadas e, com isso, a gente traz o capital privado para investir com a gente. Acho que esse é o modelo do futuro, é o que a gente chama de finanças híbridas ou blended finance. A gente, no BNDES, já faz isso, a gente tem nos nossos fundos de investimento para cada um real que eu invisto, eu consigo trazer quatro do setor privado. a questão da discussão dos fundos de pensão internacionais é uma questão que a gente está discutindo, como é que a gente atrai esse capital, ele vem e vem pouco, e a infraestrutura no mundo é financiada por fundos de pensão. Aqui no Brasil, a gente tem também a nossa job de caba, que a gente está financiando a infraestrutura com instrumentos de mercado de capitais sendo colocados com debênture incentivada para a pessoa física. Então, eu estou bastante encampada nessa política de entender a regulação dos fundos de pensão dos regimes próprios de previdência complementar da previdência privada para a gente entender como é que a gente pode trazer esse capital que, de fato, pode ser mobilizador para ajudar a gente a caminhar, porque a gente também tem um gap de infraestrutura enorme aqui no Brasil. Não tem resposta fácil, mas a gente está olhando para todas as perguntas e espero que a gente consiga trazer soluções em algum momento. Muito obrigado, senhora Natália Dias. Bem, foram várias perguntas em uma só. Eu acho que a gente não vai ter mais tempo para outras perguntas, mas só em relação à questão consular, eu imagino que seja basicamente em relação a vistos, a concessão de vistos. Eu me lembro no final dos anos 90, o Itamaraty chegou a criar um novo tipo de vistos de negócios para empresários que ia até dois anos. Quer dizer, a pessoa não precisava, o empresário não precisava ter que renovar a cada três meses ou a cada seis meses se tivesse a extensão do visto pela Polícia Federal aqui no Brasil de a cada, enfim, tanto tempo ter que novamente pedir vistos. Isso, enfim, foi descontinuado. Eu sou absolutamente a favor de facilitar vistos para empresários. Nas embaixadas onde eu participei, nós concedíamos vistos em até dois dias para os empresários irem ao Brasil. Em qualquer dúvida, a gente entrava em contato direto com o Itamaraty para resolver a questão. sobretudo se há pedidos de vistos que sejam encaminhados por meio de determinadas associações ou federações empresariais, etc., que já sejam conhecidas do setor de promoção comercial da embaixada. Isso facilita, por exemplo, se um pedido de visto de uma pessoa desconhecida, de uma empresa desconhecida, me fosse apresentada pela Câmara de Comércio, Irã Brasil, no caso, eu já tinha como se fosse um bom antecedente dessa empresa para nós encaminharmos. Então, há vários mecanismos que podem ser implementados. Vou verificar por que, no seu caso, no caso do Camarões, leva tanto tempo para a concessão de vistos. Mas também, às vezes, acontece de a pessoa ou interessada não fornecer todas as informações que são solicitadas, todas as documentações que são necessárias para a concessão de vistos. Então, temos que verificar em casos específicos isso. Eu gostaria, antes de terminar, passar a palavra para a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a senhora Rita Cristina de Oliveira, representando o ministro Silvio Almeida, para considerações finais, curtas, para nós finalizarmos esse painel. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Queria só chamar a atenção para três pontinhos complementares para abenizar a doutora Natália pela fala, muito elucidativa, das questões do BNDES. E aí, aproveito para chamar a atenção para um dado que a senhora trouxe, no que diz respeito à representatividade de pessoas negras no quadro, algo em torno de 14% no total. Talvez esse dado esteja até subdimensionado quando a gente pensa na categoria negros e pardos, porque quando a gente pensa na categorização feita pelo IBGE e forjada pelos movimentos sociais negros aqui no Brasil para classificar a população afrodescendente, a gente trabalha com categoria pretos e pardos. E isso faz com que... E isso é uma questão recorrente em diversas corporações de fazerem essa classificação separando negros de pardos e, muitas vezes, induzindo na autodeclaração pessoas brancas que não se reconhecem como negras a se autodeclararem como pardos. Então, isso faz com que, às vezes, inclusive, esse número seja majorado, quando, na verdade, ele é muito inferior, porque as pessoas negras são aquelas que são efetivamente pretas. Então, é preciso ter esse cuidado na formulação da classificação para, justamente, não induzir a esse quadro que, às vezes, é muito mais preocupante do que a gente imagina. Sobre a questão da paridade de gênero, me preocupa bastante que a gente tenha necessidade de uma lei, sendo que a Constituição é muito explícita em relação a essa equidade e, enfim, a própria CLT e a gente ainda não tenha essa cultura, e acho que nós estamos falando de um problema sobretudo cultural também e que precisa ser enfrentado de uma maneira para além da normatividade. Queria parabenizar o BNDES pela questão do Museu do Valongo. Me toca pessoalmente, porque sou defensora pública federal de carreira, acompanhei a luta de toda a comunidade ali do Complexo da Pequena África por esse cumprimento de uma obrigação do Estado brasileiro em relação aos compromissos que foram feitos perante a Unesco na patrimonialização do Complexo do Valongo. E essa ação tem uma força muito importante em tudo isso que a gente comentou aqui hoje, porque ela vai dar sustentabilidade e concretude material para uma ação de reparação histórica e cultural que tem total relação com dois pontos importantes para a formação dessa cultura de diversidade, inclusão, de representatividade. Construção de memórias sensíveis sobre a diáspora africana e identidade nacional com reconhecimento da potência dos laços culturais Brasil-África. Bom, era isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Rita Cristina. Gostaria de fazer dois comentários rapidíssimos. Primeiro, em relação à diáspora que foi mencionada a diáspora africana, negra, dita pela secretária executiva. Lembrar que em 19 de julho, de 19 de julho a 1º de agosto, vai ocorrer, ocorre a cada dois anos, o Panafest, que é o Pan-African Festival. em Gana, em que nós esperamos que pela primeira vez nesse ano e com o apoio da embaixadora Benambuciá e do Ministério da Cultura e do senhor João Jorge, presidente da Palmares, e obviamente com o apoio ativo do Itamaraty e de outros órgãos, que nós tenhamos uma delegação importante participando do Panafest. é muito importante que a gente tenha presente a dimensão da diáspora africana do Brasil. Quer dizer, o Brasil, depois da Nigéria, como todos sabem, é o maior país negro do mundo, 54%, enfim, entre pretos e pardos, mais pretos, evidentemente. e é muito importante que a gente tenha essa conexão com a África e que nós tenhamos cada vez mais proximidade com a África. Eu acho que todo brasileiro, sobretudo brasileiros brancos, deveriam visitar a África. Primeiro porque a África é maravilhosa, eu tive uma experiência de alguns meses na África e é como se um mosquito mordesse você. Você fica encantado, absolutamente encantado com a África, uma vez que você visite algum país africano e conheça a cultura africana, como eu conheci de Gana, onde eu fiz grandes amigos. Segundo, eu queria só mencionar, às vezes, um pequeno gesto de uma empresa privada ou de um conglomerado privado pode fazer a diferença. Eu estive agora em Manaus nesse fim de semana e eu fiquei numa cadeia de hotéis e em todos os andares em frente ao elevador tinha essa mensagem. A primeira vez que eu vejo essa mensagem em algum hotel no Brasil que diz o seguinte, é vedada qualquer forma de discriminação, em virtude de raça, sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, idade, porte ou presença de deficiência ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores desse edifício. Então, são pequenos gestos, às vezes, que podem fazer a diferença. Eu queria terminar, enfim, parabenizando todos os africanos, todos os representantes dos países africanos, toda a África, pelo Dia da África, os brasileiros, descendentes e não descendentes de africanos e, evidentemente, lembrar o grande Nelson Mandela, o gigante Nelson Mandela, que é inspiração não só para negros e negras, para africanos, mas para toda a humanidade. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.